Simone acaba se desentendendo com a Simara na gravação do programa do Ratinho e acabou vazando o áudio do desentendimento, eu vou mostrar aqui pra vocês. E também a Simone acabou expondo o Gustavo Lima aí numa situação que muita gente não gostou e eu vou mostrar aqui pra vocês e eu quero saber a opinião de vocês. Roda a vinheta com o microfone novo, rapaz! Tem que respeitar o TV Mr. Tanejo! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, ó, pras novidades que estamos trazendo aqui. No Canal TV, meu sertanejo, depois de cinco anos de canal, a gente comprou um microfone, antes a gente gravava com o celular. Você tem noção? Eu colocava o celular aqui embaixo, velho, e gravava. Você tem noção de uma coisa dessa? Agora as coisas estão mudando, né? Estamos montando um cenário novo que em breve iremos trazer pra vocês. Estamos comprando microfones novos. É caro, né? Mas estamos comprando. Pedestal articulado, aqueles de podcast, né? Aqueles braços que mexem assim, sabe? É isso aqui. Ó, se você quiser colocar pra cima, coloca. Se você quiser colocar pra baixo, coloca. Colocar pro lado direito, colocar pro lado esquerdo. Mas não vamos mexer muito, não, né? Vamos deixar a paradinha aqui. Então, em breve, muitas novidades aqui pra vocês, turma. Iremos produzir programas ao vivo, conversando com eu e a Juliana, conversando com vocês. Então aguarde que vai vir muita coisa boa aqui no TV Meu Sertanejo. Então já se inscreve no canal aí, turma, pra gente atingir um milhão de inscritos. E deixa o like no vídeo aí, se você gosta do canal TV Meu Sertanejo. Vamos atingir dois mil likes, pô. O like é muito importante pros nossos vídeos chegarem em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Bom, galera, então vamos falar sobre elas. Simone e Simária. Um mês atrás a gente acabou fazendo um vídeo da Simone e Simária sobre o desentendimento que elas acabaram tendo, né? Com os fãs. Os fãs acabaram criticando a Simone e Simária porque adinharam o EP do Bar das Coleguinhas 2 e tudo mais. O vídeo deu muito bom. A galera sempre gosta, né? Quando a gente faz vídeo sobre a Simone e Simária. E hoje acabou vazando um áudio do site TV Pop de um desentendimento aí entre a Simone e Simária. Já vou falar aqui de primeira mão, turma, que é desentendimento de irmão, né? Mas é muito difícil a gente ver desentendimento ao vivo em programas de televisão, tá? É bem difícil a gente ver. Ainda mais dupla aqui, todo dia tá junto. É normal ter esse desentendimento, né? Então eu vou colocar aqui. O áudio tá um pouquinho baixo. Então eu vou colocar aqui os textos pra vocês lerem e irem acompanhando aí o desentendimento das duas. Confere aí. Tá tudo pronto aí, japonês? Tá tudo certinho? Tá tudo pronto aí, japonês? Tá tudo certinho, querendo? Duvido quem não gosta dessa música. Pode soltar. Abre. Mais tocada no Brasil! Primeiro lugar no Brasil inteiro. Segura ele aqui. Quero lá, quer. Ah, feliz. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Segura a banda, segura a banda. Segura, segura a banda. Calma, calma. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora. O quê? Preciso compartilhar isso com vocês. Eu vou procurar a melhor forma. Tô louca, porque eu tô trabalhando na ONU. Eu cuido da parte administrativa em pera. E fora isso, eu tenho dois filhos. Eu já falei pra ela várias vezes. A gente precisa pensar positivo o tempo todo. Eu tava orando, pedindo pra Deus me dar a voz pra eu cantar e fazer melhor que a interpretação. Então, assim, quando você me bloqueia, me machuca. Não, na verdade, é o seguinte. Preocupação de irmã. Pra desafinar, melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu tô ocupando a sua voz. É um cuidado. Eu sei, é um cuidado, mas, tipo, eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Eu faço. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos ver se vai. Então, vamos ver se vai. Vai lá. Você ainda é tão boa, eu não vou ver no que vai dar. Eu sou boa, não. Eu sou boa. Eu não vou ver no que vai dar. Tô só cuidando de você. Eu vou tentar fazer minha parte. E você, vamos embora. Vamos ver quem não viu. Vai dar certo. Vem que é certo. Vem que é certo. E, olha, Simone, eu quero que você faça aquela cara de fingida que você fez com o clipe. Tô pronta. Tô pronta. Você é muito fingida. Deus me dê, meu irmão. Ele é atriz. Ela chega a chorar no filme. No filme. Quem não viu o DVD tem que ver, porque é bom demais. Gente, por trás de uma dupla tão incrível, de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam. Porque as pessoas acham que é só fonte. Ela funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro. Mas a gente se ama tanto, se cuida tanto, se qualquer pessoa... O excesso de cuidado fez ela fazer isso a minha boa. Mas olha só, presta atenção. Mas presta atenção. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender, sério. Bom, pelo que eu entendi ali, a Simária, antes de cantar, ela acabou abrindo uma observação que ela não estava muito boa da garganta. E a Simone disse que, como vocês viram aí, né? Que achava melhor a Simária não cantar pra não desafinar e tudo mais e tal, tal, tal. E houve essa confusão aí entre as duas. Eu quero saber a opinião de vocês aí, turma. Como eu falei, são irmãs. Pô, quando eu morava com a minha irmã aqui, eu brigava com ela quase todo dia. Desentendimento. Eu não era desentendimento, não. Era tapa, soco. Ela batia em mim, né? Porque eu era mais novo, pô. Eu era mais velho. Eu apanhava quase todo... Ainda eu apanhava na minha irmã. E ainda quando minha mãe chegava, eu apanhava na minha mãe. É brincadeira, negócio desse. Eu apanhava duas vezes. E outra notícia que deu que falar, turma, ontem foi sobre uma caixinha de pergunta que a Simone... Pra quem não sabe, a Simone é a primeira voz. Falam que é a primeira voz, né? Da dupla Simone e Simária. Mas é uma dupla que tanto a Simone quanto a Simária fazem a primeira voz da dupla, né? Mas a Simone é conhecida como a primeira voz. Enfim, enfim. A Simone acabou fazendo uma caixinha de perguntas no seu Instagram e aí acabaram perguntando nessa caixinha de perguntas o porquê o Gustavo Lima acabou parando de seguir a dupla ou o perfil dela, acredito que é a dupla, né? E ela escolheu, porque na caixinha de perguntas você consegue escolher, né? O que você responde ou não responde. E ela acabou respondendo o porquê essa pergunta aí que o fã ou alguém fez pra ela. Porque na caixinha de perguntas você mesmo pode fazer a pergunta, né? Então, lógico que não tem como a gente saber se foi a Simone, se foi alguém da equipe que fez a pergunta pra ela. Mas fizeram a pergunta, ela selecionou e respondeu. Ela escreveu, sei não, só sei que amo ele e sou muito fã. Ela acabou amenizando aí, né? O porquê o Gustavo parou de seguir a Simone e a Simária. E eu acho que, cara, hoje em dia um like, uma pessoa deixa um like, a pessoa não deixa um like, a pessoa comenta, a pessoa não comenta, a pessoa segue, a pessoa não segue. Tirar suposições do que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu, tá, turma? Muita gente levanta alguns pontos que eu não vou levantar aqui porque eu não sei o fato, o que aconteceu, né? Então, eu deixo aí com vocês o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Voltamos aí com os vídeos diários. Fomos aí na gravação do DVD do Murilo Ruf, né, turma? Vocês viram aí, a gente fez um vlog bem simplesinho, confere lá a queda do Ruf, a participação da Mayara e Maraíza, ficou sensacional lá no DVD do Murilo Ruf. Confere aí que estamos voltando aí com os vídeos diários, tá? Espero que vocês tenham gostado do microfone aí e em breve voltamos com novidades. Tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau, tchau!